Só 5% das pessoas vai conseguir dar like no vídeo e se inscrever de olhos fechados, comente se conseguiu. Oi gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como vocês vão estar conseguindo ter um item, gente, pra fazer seus skins zoadas, né? Tipo, essa aqui que eu tô. E enfim, bora lá pro vídeo. Bom, gente, o mapa é bem, tipo, né gente, ele trava um pouquinho mesmo. Mas gente, é porque o meu celular é um Nokia, tá? Testem, porque o meu celular é uma bomba. Enfim, aí olha, vamos lá. Você vai ter que, como é que fala? Jogar os minigames, você clica em jogar minigames, aí você pode voltar pra jogar os minigames. E aí, gente, você pode ir jogando. Olha, eu fiz uma gameplay aqui com esse aqui da gente. E eu vou mostrar pra vocês. É só pra jogar, gente, não precisa ganhar. Mas, enfim. Bom, gente, muito obrigada pelos 20 mil inscritos. Sério, gente, eu tô muito feliz. Então, né, muito obrigada, galera. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa. Enfim, né, gente. Agora eu tô mostrando como conseguir Gilblades. Ai, gente, não sei como fala. Mas é um negocinho que vai ter que ter. Vai ter que ter seis desse pra conseguir. Gente, eu não vou conseguir mostrar todos porque o meu celular tá travando muito, tá? Mas eu não vou conseguir mostrar todos por causa disso. Mas, gente, olha, eles estão nessas localizações, esses dois aí. E é isso, né, gente? Foi esse vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Se vocês não foram inscritos, compartilhem o vídeo para os seus amigos. E tchau!